Galerinha do canal, eu tô aqui com o iPhone 7, ó, como vocês podem ver E eu vou tá ensinando a vocês como tá tirando o print nele Vocês vão tá apertando esse botão aqui que vocês dá pra ganhar a senha da tela, ó E esse botão Home, os dois juntos ao mesmo tempo, ó Dessa forma aqui pra tá tirando o print, ó Aperta os dois juntos ao mesmo tempo, ó Olha lá, tirei um print, ó, tirei, tirei outro Se vocês clicar no print aqui, galerinha Ele te dá essas opções aqui que você pode tá escrevendo no print Alt, altera na cor, bota na cor que você quiser aí Pode tá alterando a gostura do lábio Tá editando aí da forma que você quiser Então relembrando aqui, só pra finalizar o vídeo Vocês vão tirar a print apertando esse botão Até o que apaga a senha da tela E esse botão Home aqui, os dois juntos ao mesmo tempo É muito fácil, muito simples, não tem dúvida Espero que vocês tenham entendido direitinho Deixa o like aí, se inscreva no nosso canal pra tá ajudando aí, galerinha Custa nada, se inscreva aí E tamo junto, valeu galerinha E tchau, fui!